E o Paulo quase pegou lá no daquilo da neve, né Paulo? Pegou quantos, cara? Você fez o banho? O que? Uhum Pode fazer o outro Tá bom Pegou o que? É O que? Vocês tão loucos, né? Pô, o que tá acontecendo vocês aí? Pegou o que, cara? Nem eu sei o que que é Ele nem sabe o que ele falou Que que é, mano? Até eu tô curioso agora Que eu não sei Vocês tão viajando, Zé Pegou o quanto? Não acaba o partido Meu Deus Tá entendendo mais nada Pegou o quanto aqui, louco Pegou o que? Nada Ele tá acontecendo Olha a voz aí do Leão É verdade o Leão Parece um cachimbo Caralho Caralho Tá manguendo Pô, eu tô Pô Ai, cara Eu tô morrendo Não, não, não Pegou o que, velho? Pegou o que? Me fala o que que é, mano Que eu tô ficando louco já Eu não tava conseguindo respirar não, velho Eu não sentia meu rosto Mas o que, velho? Eu toquei meu rosto e tipo, tava longe O que que eu peguei, o que que eu quase peguei, o que que eu quase peguei Então, só que só isso que eu quero saber Tava no modo Zacarias Cara, agora é isso Cê quer me matar Dá pra encher um balão no T-Z Não dá pra jogar assim, velho Tô entendendo mais nada O que tá acontecendo? Parece um Fusca me ligando, velho Mano, esses caras dando a vida, tá ligado? Tem o balão com o brisando Tá ficando tosse O que que eu peguei, mano? Me fala É isso que eu quero saber Eu to... Eu odeio Tá parecendo um bully Vai explodir Mano, o que que eu peguei, que eu não morei Vai matar ele, vai matar Caralho Meu Deus do céu A cara dele deve estar parecendo uma mecha assim Vai evoluir Ai meu Deus Meu Deus, mano Passar a partida inteira eu não consegui dar um tiro Enquanto isso, os caras pegando o chopper aqui, tá ligado Ai, ai Meu Deus Eu vou levar mesmo? Calma, calma Ai, eu não quero rir, eu não quero Não sei o que tá acontecendo mais, mano E a boca da mulher do meu jubil, meu, minha mandíbula Eu nem falei nada Que tipo de doença é essa? Ai meu Deus Ai, eu tô até nervoso Ai meu Deus 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 Tis, para, para, vai rir vei Tê de boa, tê de boa Tê de boa Teste comigo, peraí Teste comigo, peraí Tô, vou morrer Calma ai, calma ai, calma ai Meu Deus do céu Eu não acredito que eu acertei eu acho que alguns tiros em sequência, tá ligado, né? Na partida dela Parece aquele cachorrinho Muttley, né? Ah, mas foi ele Ai, ele botou Ai, ele botou Ele botou, ai Meu Deus, mano Eu botou, eu botou Eu botou, eu tomo Quase que eu fui quicado aqui da marchida, mano Vem cá, a gente tá de leve Ó, acabou já, velho Sim? Ué Partida inteira, dando risada Tô com cinco, ela assim, filha Nossa Eu matrei muito Não matrei nada Não matrei nada Não matou 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 Mano Ai, cara Eu nunca vi Eu nunca vi o que aconteceu nesse vídeo Que ataque de risada insano foi esse, mano Eu não me importa muito se esse vídeo for bem ou não Mas eu resolvi postar ele Porque pode ser que alegre muitas pessoas E sei lá Se eu conseguir fazer vocês darem risada com esse vídeo Eu já vou ficar feliz Eu tive que cortar minhas risadas em algumas partes Porque simplesmente tava estourando meu microfone Ah, se vocês quiserem passar no canal do pessoal que tava jogando comigo Eu vou deixar no comentário fixado, tá? Mas no geral é isso, mano Tchau Tchau